Olá a todas e sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Então, o outono está a chegar, não é? E é uma situação que nós andamos sempre muito mais curiosas para perceber quais é que são as novas tendências e vocês também me têm pedido algum conteúdo deste género para eu trazer quais é que são as tendências de outono e inverno deste ano e como é que... das coisas que eu sinto, que eu mais gosto e que estou a ver nas lojas. E há algumas coisinhas que eu acho que são mesmo óbvias, não é? Que já se vê nas lojas quando nós entramos, obviamente que a coleção já está quase toda outono e já vemos aquilo que se destaca mais. Então eu vou partilhar agora aqui convosco algumas que eu gosto tanto, outras que eu não gosto assim tanto, qual que não me identifico. E depois digam-me a vossa opinião, que eu quero saber aquilo que vocês mais gostam, aquilo que menos gostam também, para eu desconhecer também um bocadinho melhor. Eu vou ver aqui também, para ir partilhando convosco, eu coloquei aqui alguns prints, algumas coisinhas que eu vi que eram para não esquecer de nada. Então, aquilo que eu noto e já vi, principalmente na Zara, eu vi que voltou os padrões, ok? Tipo género, tigresa, sabem? É assim, confesso que depende do padrão, há uns que eu acho exagerados, eu vou deixar aqui uma foto do exemplo daquele que eu não gosto tanto, mas sabem um padrão mais soft, agora há um género em branco e castanho que eu até comprei um vestido deste género que eu gosto, mas muito forçado ou muito escuro, eu já não me identifico tanto. Obviamente que há uns anos usava-se imenso e eu gostava mesmo daquele carregado, agora já não tanto, mas sinto que está a voltar aqui um bocadinho os padrões. Não sou deste tigresa, estou-me também assim um malhado branco e castanho clarinho, como é o caso do meu vestido. E mais alguns padrões sem formato, sabem? Assim, cores, que eu, alguns eu gosto mais quando é... Alguns eu gosto mais, outros gosto menos, mas gosto mais quando é menos carregado, mais soft. Tudo o que é assim muito forte eu não gosto. Talvez usasse no verão, sabem? No verão assim mais cores, agora no outono prefiro mais cores neutras, beiges, não de cores tão fortes, apesar de de vez em quando assistir uma malha, talvez com uma cor mais forte, mas não adoro assim vestidos e macacões ou casacos, compadrão, sabem? Não é assim aquilo que eu mais adoro ver. Próximo. Casacos de cabudada eu também tenho visto cá imensos, mesmo aqueles oversize, sinto que provavelmente este ano vai-se usar imenso os casacos oversize. Eu adoro ver casacos de cabudada oversize. E também vi que há de mais cores sem ser aquele básico preto, não é? Por exemplo, adoro um camel de cabudada oversize, que eu acho lindíssimo, ou mesmo aqueles de cabudada com pelo por dentro, também gosto imenso de ver e acho que fica super giro para os dias mais frios. E de imensas cores, aqueles que eu já vi de lá, por exemplo, na Zara, estou a pensar na Zara, que vi uns e também vi uns num site, que não é português, que eu vou deixar aqui, que tem coisas também lindíssimas. E há um que eu adoro, que é um género de camurça sem manga e com pelo branco por dentro, eu acho lindíssimo. Outra coisa que eu ia dizer era mesmo essa, casacos sem manga, que imaginem, eu há uns tempos não gostava nada e sinto que agora cada vez mais estou a gostar, mesmo de cabudada sem manga, estou a gostar imenso quando é oversize e antes era algo que eu não usaria de todo, portanto isto todos os anos a gente muda de opinião também. E agora estou a gostar imenso de ver e principalmente este que é que eu tenho. E não é de cabudada, é tipo camurça, sabem? Acho-me muito giro. Aquelas calças que é género de fato, mas é um fato que não é fato muito formal, sabem? É mais tranquilo, mais para o dia-a-dia, eu adoro ver. O único problema é que essas calças normalmente ficam-me a arrastar pelo chão, eu normalmente tenho que fazer banha, mas eu adoro ver. Adoro ver em preto, branco, gosto imenso de cores assim, deste género, da cor da minha camisa. Ver de seco também acho uma cor super girica, agora há algumas calças assim deste género. E cintadas, estão a ver que não fica em tipo balão no corpo, gosto quando são assim mais cintadas. E sinto que ando a ver imensas também, mesmo na H&M há calças lindíssimas deste género. Fazem assim um corpo assim desenhado e que acentam muito bem. Aqueles que eu mais tenho visto são cores tipo branco, beige, e acho que ficam mesmo lindíssimas, portanto é algo que eu gosto imenso de ver. Umas que eu já não gosto tanto de ver, por exemplo, estou-me a lembrar, é umas que já têm cinto, acho que já é demasiado fato e já não me identifico tanto, mas quando é assim mais tranquilo e mesmo nós colocando um cinto assim fininho, sabem, por cima acho que fica mesmo lindo. Eu vou deixar aqui um exemplo daquilo que eu estou a dizer, um cinto assim preto, assim super fininho com essa calça género assim beige ou branca, acho que fica mesmo lindo, com uma camisola assim justinha por dentro, e depois com um casaco mais largo ou com uma gavardina, acho que fica mesmo lindo. Depois, algo que se usa agora também imenso é os quadrados, estão a ver tipo padrão quadrado assim, acho que agora ainda em ver imensas, não é só aquele típico quadrado branco e preto, mas por exemplo beige e branco, um castanho mais escuro e um castanho mais claro, estou a fazer essa junção de cores. Ou então os casacos, tipo blazer, outra coisa, os blazers usam-se imenso também, nestes tons, estou a gostar imenso de ver aqueles blazers que não são tão formais, que fazem conjunto com as calças que eu acabei de referir há pouco, acho que fica super giro assim em separado ou em conjunto, portanto, se comprarmos os dois podem utilizar em ocasinhas diferentes ou em moods diferentes, estão a ver, assim, como se sabe, acabam por ter vários outfits com o mesmo, não é? Acho que fica também super giro, gosto mais daqueles que são mais tranquilos, não tão sintados, sabe? Mais oversized, acho super fixe, eu até não, às vezes já cheguei a comprar, imagina, em vez do XSUS, só para ter a certeza que ele fica mesmo larguinho e confortável e oversized, pronto, estão a perceber a ideia. Outra coisa que eu também já tenho que reparar é as riscas, é assim, eu confesso que não gostava o ano passado, não gostava de ver riscas, entretanto, este ano estou a adorar, tipo, estou a gostar imenso de ver, inclusive já tenho duas, uma mais justinha, que também há t-shirts que também acho muito fixe, mas, por exemplo, aquelas sweats, tipo lãs, acho muito fixe mesmo para colocarmos, tipo, por cima do ombro, imaginem, todas assim, castanho e branco, de calça, de camisola e depois por cima colocar, assim, uma camisola de riscas, estão a ver? Acho que fica mesmo super giro e super elegante, mas também gosto de ver aquelas mais justinhas, que é a camisola de manga comprida, de riscas, há imensas, há riscas mais gordas, outras mais fininhas, quando a base é branca ou então a base é preta e as riscas são brancas, estou a gostar imenso de ver as lojas e algumas raparias que vejo no Instagram, já há algo que procuram inspirações, utilizam e eu adoro mesmo, gosto imenso de ver, portanto, agora falando de cores, já tinha falado convosco, a terracota é das minhas cores preferidas e sinto que agora estes tons mais terra, mais quentes estão-se a usar imenso, então, terracota, caramela, areia, rosa queimada, verde, oliva, são cores que se vão usar imenso e estou a adorar mesmo ver, o xadrez, como já tinha referido, mesmo aqueles xadrez castanho, branco e preto, acho mesmo super giro, camisas, é assim, eu acho que camisas é uma coisa que se usa todos os anos, portanto, este ano não vai ser exceção, adoro ver camisas de todos os padrões, eu já vi camisas, por exemplo, brancas e as riscas azuis, que eu agora comprei uma e acho lindíssima, estas camisas só com uma cor castanha, branca, acho que são essenciais no nosso armário, porque, de certa forma, é uma coisa que nós usamos várias vezes, é sempre confortável, eu, por mim, falo, eu prefiro sempre camisas mais oversize, ok? Não gosto muito daquelas camisinhas tipo de fato, gosto mais de sentir assim mais larguinha, portanto, eu, camisas, compro sempre o número acima, quando não são oversize, quando não tenho um modelo largo, prefiro comprar um bocadinho acima, mas eu adoro ver camisa branca com risquinhas azuis, ou toda branca, ou toda castanha, beige, acho que é sempre essencial, porque, na verdade, são básicos, e que fazem a diferença depois no look, conjugando com umas calças assim, de fato, por dentro, ou de ganga mesmo, ou pretas, acho que mesmo fica super giro também. Depois, os casacos oversize, também já tinha falado convosco, também agora já vi alguns de ganga, sem ser de capital, de ganga, totalmente de ganga, com algum pedinho por dentro, ou mesmo só o ganga oversize, mas isto também já não é deste ano, também já tinha visto. Os vestidos, tenho visto imensos vestidos super giro agora para esta altura, mesmo que coloquem, por exemplo, uma camisola de maneira comprida por baixo, alguns dá para fazer isso, ou colocarem o cinto, acabam por transformar um vestido de verão num vestido totalmente de outono, também, derivado aos tons dele, a Zara está com um vestido mesmo lindíssimo, mesmo para casamentos, batizados, super giro. E conseguem conjugar aqui mais, derivado aos tons, ou mesmo saias, também já vi, imensas saias compridas de cedinho, ou com aquele padrão tigresa mais soft, ou mesmo aquele de cedinho brilhante, sabe, em verde, em branco, acho que fica mesmo super giro, com uma camisola mais justinha por dentro, e um blazer, ou um topzinho e um blazer, ou um casaco de cabelo, fica mesmo super giro. Relativamente a botas, já vi umas também mesmo giras, tipo super subidas, já percebi que se vai usar também, usa-se basicamente todos os anos também, mas este ano não vai ser exceção outra vez, são botas subidas, ou então meia perna, ou aquelas botas curtinhas, aonde se vê o fecho assim, há mesmo na parte da frente da bota, sabem, aquele fecho assim, vou deixar aqui um exemplo, eu adoro esse tipo de bota, gosto imenso, eu o ano passado tinha umas da Zara, que eram assim meia perna, mas eram fortes, eram uma bota forte, e eu gosto imenso de ver, também tenho as Dr. Martin, que para mim são das minhas botas preferidas, são pesadas, sim, mas eu acho super giro, e também gosto imenso de ver ténis, mesmo estes ténis com tons mais quentes, também acho que fica super giro, como base branca, por exemplo, é algo que eu gosto sempre de ver, obviamente nos dias de chuva também gosto sempre de ter um par de botas, e acho que, na minha opinião, pretas, ou mesmo castanhas escuras, são umas botas que eu gosto imenso de ver, mas também há, por exemplo, botas verdes, aquele verde seco, que eu acho também lindíssimo, galochas também, já havia algumas que acho super giro, às vezes até aqui, um bocadinho por baixo dos velhos, acho que fica super, super giro. Algo que eu também gosto imenso de ver, é calção de capital, ou mesmo calção preto, com uma malhazinha assim por cima, e com meias pretas escuras, meias transparentes, aquele preto, sabem, e com uma bota acho que fica mesmo super giro, fica tipo o black que eu acho lindíssimo, ou então, para cortar aqui o preto, colocarem uma malha mais beige, castanho claro, para cortar aqui um bocadinho, acho que fica mesmo super giro, é algo que eu amo ver. E por fim, algo que eu amo, e já o ano passado também comprei, são aqueles casacos de malha, oversize, brancos, pretos, castanhos, tons de terra, terracota, acho que ficam super giro, mesmo que não tenham cinto, há uns que com cinto ficam um bocadinho mais sentados, outros que ficam mais oversize, mais larguinhos, acho que fica super super elegante, e mesmo as gamardinhas, que eu acho que são muito essenciais também no inverno, aquela cor camel que eu amo, e dá super jeito, porque também acaba por proteger a chuva, e não fica manchado, portanto, é duas coisas que eu acho que ficam sempre para bem no nosso armário nesta altura. E pronto, Mala, espero que muito tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de dar a vossa opinião, dizer se concordam, quer que gostam mais ou menos, espero que tenham gostado do vídeo, muitos beijinhos, e até ao próximo vídeo.